Fala galera, hoje eu tenho um vídeo de Capscar 3, apesar de ser muito bom, eu vou usar o agricultor em todos os refãs. O último vídeo foi o jacaré, agora é o agricultor. Nossa! E você o entendeu? Também, como eu entendo. Você contou a alguém sobre isso? Só a Robson está, mas não dá vontade de ir. Ela nem quer olhar comigo a respeito. Ele escorreu na morte. Ai, querida, querida. Puzo. Aê! Com a Brood matado. Agora a Blaze. Boa! Não vou forçar ela a casar comigo. Aê! Relâmpago. Blaze. Agora, Capitão Bolt. Aí. Precisa de vida, urgente. Precisa de vida, urgentemente. Merda. Nossa, eu quase matei ele. Vamos embora pro submarino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas o quê? Isso. Pobre. 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 Mora de Palmeiras. Pobre. 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 Bom. Aqui é o vídeo. Nossa, velho, como eu não consegui matar ele? Nossa, faltou pouco. Faltou muito pouco. Nossa, velho. Deixa o vídeo por aqui, tchau. Tchau.